É um pássaro, é um avião, não, socorro, fujam, cada um por si, é um místico desgovernado. Ele vem disparado em nossa direção, cuidado, ele foi fabricado no quartel general da salvação. Algo me acertou, vai, vai, olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Algo me ferrou, vai, vai, olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Partido A. Vai, 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 olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. É bom rezar todo dia, fera, pra gente nunca virar alvo, alvo de uma missão humanitária, humanitária aliada, foda-se, Bush. O incansável super-homem em nossa direção, nos faz sentir saudades dos precários tempos do esquadrão. Algo me acertou, vai, olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Algo me acertou, vai, olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Algo me ferrou, algo me ferrou, vai, 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 segura aqui, eu vou cair. Algo me acertou, chega, 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 olha o sangueiro, irmão, segura aqui, eu vou cair. Olha o som. Temperamento latino é fogo. É um pássaro, é um avião. Corre, 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 se liga, se liga, não vacila. Ele vem carregado até um talo de boa intenção, vai ter boa intenção no inferno. Aí, areia, falou. Eu bebo sim, eu vou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Vocês, vocês! Não bebo, está morrendo, eu bebo sim. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que eu bebo, 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 bebo sim. Chega! Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Você, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Dispara, dispara É um pássaro É um pássaro É um avião Não É o super-homem É o super-homem É isso aí